Olá! Atendendo a um pedido, eu trouxe este ponto aqui pra fazermos nessa aula. Ela é uma corrente com ponto realçado. Aqui, essa parte, ó, ela é toda, aqui, ó, toda solta neste meio. E é feito juntamente com o trabalho. Você não vai fazer ele à parte, ó. Aqui, tá a parte dele, ó, ele é junto com o trabalho. E ele fica assim. Na parte de trás, fica assim, desta forma. Pra esta corda, ela é separada em três partes, tá? Aqui, no caso, eu fiz este modelinho, essa minha amostra, com nove pontos, que são três partes de três pontos, pra trabalhar ela. Se você quiser, você pode fazer com três partes de quatro ou de dois pontos. Você pode ajustar aqui a largura da tua corrente, da forma que você quiser, dependendo do tamanho do trabalho que você quiser, o efeito dela. Então, nesta parte lateral, são os pontos de borda. Aqui, na amostra, eu fiz dois pontos malha e cinco em cordão de tricô, de cada lado. Na amostra que vamos fazer agora, eu vou fazer com apenas três cordão de tricô, de cada lado da amostra. Então, vão ficar seis pontos de borda, três de cada lado, e nove pontos da nossa corda. Aqui, pra fazer este trabalho, aqui, eu utilizei lã, par de agulha, perdão, par de agulha no tamanho, na grossura, pra linha ou lã que se for utilizar, e duas agulhas auxiliares, tá? Você pode utilizar, assim, a agulha de duas pontas, ou eu também costumo utilizar, assim, os pauzinhos de manicure, tá? Em vários vídeos meus, aparece utilizando assim. A forma de fazer o trabalho, tanto com esse daqui, os pauzinhos de manicure, como a tua agulha auxiliar, a que você utilizar, vai ser a mesma. Então, pra minha amostra, são nove pontos da corda e três pontos de cada lado de ponto de borda. Eu vou colocar quinze pontos na agulha. Aqui, dois, três, quinze pontos na agulha. Eu sempre dou um nó, ao terminar de colocar meus pontos na agulha, pra que o primeiro ponto fique sempre firme e bem formado. Então, aqui, na primeira carreira, vamos fazer três tricô. Então, fazemos um, dois, três tricô, que é o nosso ponto de borda. E pra nossas cordas, vamos fazer nove ponto meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ponto meia. E terminamos com três tricô, que é a borda do final da linha. Aqui, nesses pontos de borda, você pode fazer só em ponto tricô também, tá? Só o avesso do ponto malha. Se preferir, daí você vai só acompanhar os pontos aqui. O importante é que ele não seja seguido em ponto meia, no direito do ponto malha, bem junto da nossa corda, da corrente. Senão, ele não vai dar destaque no trabalhado, tá? Aqui, eu vou fazer como na minha amostra, vou fazer em cordão de tricô. Então, fazemos o avesso do trabalho, todo ele em tricô. Os nossos pontos meia, vou passar ele, os três, pra tricô. E vamos seguindo com o tricô, aonde é a nossa corrente. Então, ele vai ser todo o teu trabalhado no lado avesso, em tricô. Aqui, e também os meus pontos de borda, porque eu estou fazendo o cordão de tricô. No cordão de tricô, você sempre vai fazer em tricô ou avesso, dos dois lados do teu trabalho. Vou repetir essas duas carreiras, mais duas vezes. Então, eu farei mais quatro linhas, seguindo dessa mesma forma. Terminada as minhas quatro linhas, eu retorno pra nós começarmos a cruzar os nossos pontos. Aqui. Terminei as minhas carreiras, ficamos agora com seis carreiras, tá? Do início, havíamos feito juntas duas carreiras, eu fiz mais quatro carreiras. Agora, nós vamos começar a cruzar os nossos pontos, a fazer o trabalhado dele. Fazemos os três pontos de borda, três tricô. Um, dois, três tricô. E fazemos seis pontos meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos meia. Agora, voltamos o nosso trabalho e vamos trabalhar os três primeiros pontos. Fazemos três tricôs. Um, dois, três tricôs. Voltamos o nosso trabalho e vamos trabalhar agora esses três pontos somente por seis carreiras, fazendo meia no lado direito e tricô no avesso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis. Um, dois, três, cinco, seis, seis carreiras. Um, dois, três. Tiramos esses três pontos agora na agulha auxiliar. Fazemos aqui e colocamos na frente do trabalho. Ficamos a segunda agulha auxiliar, vamos tirar os três pontos meia da agulha da esquerda. E colocamos na frente do trabalho. Vamos passar os três pontos meia da agulha da agulha da direita pra agulha da esquerda. Aqui, eu já vou inverter o ponto pra ele ficar certo a hora que formos fazer desse lado aqui. Dois, três meia. Vamos recolocar agora. Vamos recolocar agora. Esse aqui. Aqui. Na agulha da direita, vamos passar os três pontos meia da agulha auxiliar. Um, dois, três meia. E recolocamos, por último, os três meia que fizemos à parte na agulha da esquerda. Um, dois, três pontinhos. Agora, seguimos a nossa carreira normalmente. Vamos fazer novamente esses três pontos. Fazemos os três meia. Aqui, três. E seguimos com o nosso ponto normalmente até o final da carreira. Mais três meia. E os nossos três pontos de borda. Um, dois, três. Retornamos, fazemos o avesso, todo em tricô. Três pontos de borda em tricô. A nossa corrente também em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos da nossa corrente. E os três pontos de borda. Dois, três pontos. A partir daqui, vamos repetir este mesmo processo por todo o trabalho. Essas aqui são as carreiras que dão a sequência da nossa corrente. Repetindo mais vezes, seguindo mais vezes esta sequência, o nosso trabalho vai ficando assim. Eu fiz junto com vocês, até este ponto aqui. A partir daqui, tá? Até esta parte aqui. A partir daqui, vamos repetindo. Esta sequência, o teu ponto vai ficando assim. Dessa forma. No direito e no avesso do trabalho. Este foi o ponto que eu trouxe pra fazermos nessa aula. Espero que tenham gostado dessa sugestão. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto